Música Isso aí pessoal, estamos de volta Mais um bloco do blog do Fábio Futebol Debate Tem o apoio de Lorde Mudanças Empresa que atua no ramo de mudanças comerciais e residenciais em todo o Brasil O telefone é 20908080 No domingo tivemos a grande final Holanda 0 e Espanha 1 Gol espanhol marcado por Iniesta aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação Jogo brigado decidido só no finalzinho Para ver o equilíbrio do jogo, temos as estatísticas aqui A Espanha mais uma vez teve o maior posse de bola, com 56% Passes errados? Holanda errou mais passes 181 a 173 A Espanha dessa vez chutou mais que a Holanda 6 a 5 Faltas cometidas? Bastante violência do lado nordês 28 a 19 Impedimentos? 7 para a Holanda 6 para a Espanha Mostra o equilíbrio desse jogo E pelo número de faltas, a gente pode ver 28 da Holanda e 19 da Espanha Foi a final mais faltosa que teve uma Copa do Mundo Desde 82 O equilíbrio, a briga que foi esse jogo Um jogo bem disputado, o que você achou da partida? É, eu achei a partida fraca, o povo já tinha dado o resultado, que a Espanha seria campeã E realmente acertou, porque acertou todos os jogos Achei um jogo em cima, um jogo fraco, pouco chute, você vê que foi 11 chutes no total, pouco chute Achei que pelo espetáculo foi ruim, foi fraco Mas foi bom, porque campeã e a gente estava feliz com o título Mas para quem gostou do bom futebol, achei o futebol fraco É, um futebol bem abaixo da média Que todos nós, a equipe aqui, todo mundo, esperava um futebol bem mais disputado Disputado não, um futebol mais bonito, com mais gols Pelo futebol que as duas equipes vieram apresentando durante essa Copa do Mundo O que você tem para falar da partida? É, foi uma partida que foi uma decepção Porque pelo que as duas equipes apresentaram na Copa Mas esse joguinho feio na final foi feio para quem viu Claro que o lado espanhol está contente Mas a partida não foi das melhores Eu acredito que a Holanda, depois que viu que o povo escolheu a Espanha Já entrou um pouco desmotivada, talvez abalada Com a responsabilidade pesando Então, talvez por isso que eles bateram tanto no pessoal da Espanha Inclusive, se não me engano, foi uma Copa que teve mais cartões amarelos Mais cartões amarelos Cartões, né, no geral Um jogo, o povo, o povo, para quem não conhece O povo da Inglaterra que veio dando seus palpites durante a Copa do Mundo E não errou nenhum, 100% de aproveitamento Na final ele falou que a Espanha ia ganhar E para a delira espanhol, a Espanha inteira comemorando a decisão do povo como se fosse um título Eu acho que a Holanda entrou meio abalada com isso E resolveu apenas bater e não apresentar aquele futebol envolvente, aquele futebol bonito Bonito, entre aspas, um futebol prático que estava fazendo efeito, surtindo resultado Estava ganhando as partidas Resolveu bater Diferente da Espanha que jogou sua bolinha de sempre Toque para um lado, para o outro Todas as partidas teve maior posse de bola Dessa vez 56 contra 44 E sagrou campeão Acho um título justo dessa Copa do Mundo, não foi? Então, acho que talvez um título não muito justo Acho que mais justo seria se a Alemanha fosse campeã Mas acho que a Espanha pelo futebol que apresentou Futebol com maior número de posse de bola É justo, mas acho que mais justo seria se a Alemanha fosse campeã Por que você acha que a Alemanha merecia ser campeã? Acho que a Alemanha, ela jogou, até para ficar em terceiro lugar, ela jogou futebol bonito Só que ela pecou quando ela jogou contra a Espanha, um futebol defensivo, que aí pecou muito Você não acha que a Alemanha vinha apresentando esse bom futebol apenas quando saía na frente? Porque só o único, dois jogos que ela saiu atrás, ela saiu derrotada por 1 a 0 Contra a Sérvia, no segundo jogo do grupo, e contra a Espanha Não, acho que nem por isso, acho que ela jogou muito na defensiva Mesmo no começo do jogo, quando o jogo estava empatado Ela resolveu jogar na defensiva e isso prejudicou E aí ela foi levando isso do jogo até o fim E por uma hora que não deu mais certo Quando que resolveu mudar, o técnico resolveu mudar, não deu mais tempo Lembrando que estamos falando da semifinal Alemanha a 0 e Espanha a 1 E da final, falar um pouquinho mais do Robin perdendo dois gols É, apesar da Espanha ter vencido, ter comandado a partilha Ela tomou dois sustos, o Robin podia ter definido o jogo e mudado pra onde esse caneco foi Sentiu a pressão? Sentiu, não sei, talvez ele... A Holanda, se você analisar todos os jogos da Holanda Em todos os jogos eles foram desplicentes nas finalizações Na maioria eles já estavam vencendo Até nem motivo Mas em todas as finalizações Era ou um toquinho pra lá, ou um toquinho pra cá Ou na hora de querer chutar bonitinho E eu acredito que o Robin foi fazer Ele devia estar tão confiante pra fazer o gol Que não viu o Cacidas no pé dele na hora que ele foi chutar em cima dele E uma final de Copa do Mundo não pode ter essa desplicência, né? Somente um país que a sua terceira decisão E não foi campeão nenhuma vez Ele despecava, né? Como também o Villa perdeu um gol na cara Mas acredito que o Robin é o principal culpado nessa partilha Ela não ter saído vitoriosa Você culparia ele, então? Ah, nesse jogo sim Acredito que aquele gol ninguém podia perder É, com aquele gol... Nenhum atacante podia perder Nenhum jogador, até um zagueiro, se sair esse cara a cara ali Não podia perder aquele gol No comecinho da segunda etapa A Rubens saiu na cara do Cacidas e não conseguiu marcar E gol que com certeza não daria o decorrer do jogo Acho que se marcasse aquele gol, Landa E depois ele teve outra chance Ele tentou driblar o Cacidas Daí perdeu a bola, tentou acabar um pênalti Mas não foi o jogo com muitas oportunidades, não Não, foi essa do Villa e a do gol do Iniesta só O Villa que na pequena área chutou uma bola meio pra trás E o Guilherme acabou Eu acho bem mais difícil de fazer do que... É, porque o Villa pegou uma bola que estava preençada O Rubens estava com a bola dominada, sob controle Só precisava finalizar É, e teve um zagueiro holandês no primeiro tempo Que furou uma bola lá dentro na área, na vallervil Isso, ele estava também com uma grande chance de marcar o gol É, tivemos o Reitinga expulso no final da... Já na prorrogação, o Reitinga foi expulso Que mudou um pouco a norma do jogo É, aliás, o nome é que eles começaram a levar para os pênaltis, né Mas se fechou E no gol do Iniesta, jogada do Fernando Torres Que havia entrado, do Fabregas Do próprio Iniesta também, que participou do início da jogada Você acha que ele estava impedindo? Não, eu não daria impedimento isso também não Ele não, no momento ele não participou da jogada E no lance que tocaram para ele Ele já não estava mais impedido Aí, apesar de que o passe genial que ele deu de calcanhar Que iniciou o contra-ataque Foi magnífico Matou totalmente a marcação E os holandeses reclamam de uma falta no jogador no lateral esquerdo Que entrou no lugar do Gil Van Brunckhorst Foi falta naquele lance? Não, eu também acredito que não A única falha do juiz foi no lance, um pouco antes do lance do gol Uma falta cobrada que foi claramente escanteio e deu tiro de meta Ali, mais uma vez, poderia ter mudado a história da partida Ali, eu acredito que mudaria Eu acredito que a Espanha poderia ganhar normalmente Mas o gol do Iniesta não sairia Não sairia E provavelmente iria para os pênaltis O árbitro que foi no inglês Desse é muito fraco Não coibiu a violência Literalmente pau comeu solto Falta De Jong deu uma entrada e parecia de karatê no chave Ele tirou o jogo correr, né? Ele tirou o jogo correr Ele pensou que o jogo correndo não ia ter tantas faltas Uma vergonha Uma final de Copa do Mundo Ter 28 faltas de um lado e 19 do outro Sem contar os cartões amarelos e o vermelho por Ritinha Que um só cartão vermelho foi pouco, né? Ele ia ter investido muito mais Um cartão 2 ou 3 era para ser exposto fácil É um jogo bem brigado Então é isso, pessoal Debatemos a final Lembrando a Espanha, oitava campeão mundial 1x0 gol do Iniesta Mais um intervalinho rapidinho Já, já voltamos